Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Vou mostrar pra vocês a minha rotina na parte da manhã aqui em casa. Hoje é segunda-feira, hoje eu não vou fazer limpeza, não vou urbanizar, não vou limpar nada. Eu vou só fazer o almoço, dar uma arrumadinha lá embaixo nas coisas que eu tenho pra arrumar, mas antes eu preciso ir no mercado, preciso colocar roupa na máquina também e preciso tomar café. Porque agora são 9 horas da manhã e eu ainda não tomei café porque eu tomo remédio pra tireoide, então eu preciso acordar, tomar o remédio, esperar 30 minutos pra depois tomar o café da manhã. Eu não sei se alguém aí em casa passa por isso, mas é um saco, né? Enfim, então tá gente, eu vou mostrar pra vocês. Ah, mas antes, por que eu tô aqui no closet? Porque eu estou gravando um vídeo pra vocês organizando o nosso closet e eu quero mostrar pra vocês como que tá aqui. Eu já até dei uma arrumada na minha cama, o quarto é uma bagunça porque eu tô arrumando ainda as coisas, né? Então vamos lá, eu vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês como que tá agora e aí eu vou tentar trazer mais vlog aqui no canal. Então ao longo desses dias eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando aqui a organização. E aí depois eu vou postar o vídeo todo que eu vou gravar, né? De como que eu fiz aqui, as coisas que eu comprei pra organizar e vou mostrar tudo pra vocês num outro vídeo. Tá bom? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem do vlog de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem ainda não participa aqui do canal, se não for inscrito, se inscreva. E ao final, se vocês gostarem, curta, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá. É bem bagunçado o closet aqui de casa. Aqui em cima tem coisas do Wagner. Aqui é a parte dele, mas tem umas coisas minhas junto, porque eu ainda tô separando. As gavetas. Eu vou mostrar tudinho no outro vídeo pra vocês, tá? Só tô mostrando pra vocês como que tá. Pra vocês verem aí, ficar imaginando como que vai ficar, tá bom? Ó, aqui tem umas bagunças. É, geralmente é bagunçado assim? Não, mas também não é organizado. Por isso que eu estou organizando agora, pra ficar melhor, tá bom? Pra eu poder, pra facilitar, né, meu dia a dia. Ah, eu quero mostrar pra vocês esses textos que eu comprei aqui, ó, que eu comecei a organizar. Eu vou só dar uma palhinha pra vocês e mostrar o que tem aqui dentro. É, aqui eu coloquei os pijamas longos e ainda vou, ainda falta mais, tem mais pijama pra passar, que tá lavando. Aqui, é, ficou as roupas de praia maior, saída, shortinho, tá? Como eu não uso biquíni, só tem maior. E aqui, aí, ficou os pijamas curtos, tá bom? Camisola, shortinho, blusinha pra dormir, tá tudo aqui. Aqui, é, mas no vídeo, gente, que eu estiver organizando, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo como que eu fiz, tá bom? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês essa gaveta, só pra vocês terem uma ideia, ó. É, essa primeira gaveta aqui, todas as gavetas aqui de casa eram assim, eram assim, tá? Sem seus divisórios, esse aqui eu comprei pra colocar, eram todas assim, ó. Sem divisórios, sem nada. Aí, é, a gente tinha umas tábuas aqui em casa, assim, ó, umas tabuinhas dessas aqui. Aí, eu pedi pro Wagner, pro meu sogro, eles colocaram, fizeram divisórios aqui. E, então, não tá organizado ainda, porque eu só tirei as roupas e coloquei novamente, tá? E tá assim, mas aí depois eu vou mostrar como que vai ficar. E aqui, no, aqui, meu banheiro tá assim. Não tá limpo, mas tá arrumado, tá? E eu vou levar essa cesta lá pra baixo, porque eu vou lavar a roupa hoje. É, e aqui tá assim, ó, o quarto tá uma bagunça, porque eu tirei um monte de coisa do guarda-roupa pra poder separar. Isso aqui é tudo documento, um monte de coisa, um monte de papelada que a gente tem, que eu vou separar nas pastas, a gente vai arrumar pra poder organizar. E aqui também eu comprei umas divisórias, comprei umas coisas pra arrumar as gavetas, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, tá assim, gente, o quarto não tá arrumado, tá? É, forrei aqui a cama, né? E agora eu vou descer pra cuidar lá embaixo. Eu ia até dar uma geralzinha aqui no meu quarto, passar um aspirador, mas eu não vou fazer isso hoje não. Porque como eu vou dar continuidade pra arrumar aqui, aí eu vou passando durante a semana, conforme eu for limpando. Então, vamos lá, agora eu vou tomar meu café da manhã e depois eu vou no mercado. Oi, Lola, fala bom dia, Lola. Não, Lolinha, deita lá. Fala bom dia. Bom dia. Fala oi, gente. Lola, senta, se comporta. Tudo bem, Lolinha? Senta, Lolinha. Lola tá eufórica, gente, porque acabou de me ver. É, mamãe, bom dia. Então, aqui na sala, tá assim, ó. Eu vou dar uma arrumadinha nessa bagunça e... Essa bagunça não, né? Só dobrar ali os cobertores que a gente usa aqui, guardar esse tênis. Aqui, gente, tem roupa pra passar. Eu tô passando roupa aos poucos. Nossa, acumulei muita roupa. Semana passada eu passei um pouco e aí tem esse pouco aqui pra passar e tem mais lá na lavanderia. E aqui na mesa tá uma bagunça, porque... Fiquei final de semana, com a dor que eu fico trabalhando e aí eu preciso limpar essa mesa e organizar isso aí. Mas é assim, tá assim. Não vou mexer com limpeza, né? Aqui na cozinha, eu vou fazer agora meu café. Vou mostrar como que tá aqui. Eu lavei a louça ontem, à noite, né? Eu gosto de lavar pra dormir com a pia limpa. E limpei o fogão também. Aqui tem arroz, que eu vou reformar. Eu vou reformar esse arroz que eu fiz no almoço ontem. Tinha bastante, sobrou. Então, eu vou reformar pra gente comer agora no almoço. E... Bom, eu vou fazer o café. Vou comer a tapioca. Eu deixei, tirei a manteiga da geladeira, porque tava dura, né? E tá aqui minha garrafa da Tapoé. Quem já conhece aí, sabe que essa garrafa funciona super bem, né? Tá aqui de molho com água. Eu vou fazer o café agora. Coloquei a água aqui. Aqui na chaleira, ó. 500ml. Deixa eu ver. Vou ligar aqui. Já. Ó. Tá vendo? Tá aqui em 500ml. Agora eu vou deixar ferver. Acho que uns 2, 3 minutinhos já ferve. Enquanto isso, eu vou preparar aqui o pó. Colocar o pó. E vou fazer uma tapioca pra eu tomar café. Depois eu vou colocar roupa na máquina. E aí eu vou mostrar pra vocês minha lavanderia pela primeira vez. Mas não reparem a bagunça, tá? E aí E aí Lola Senta aí Lola Senta lá Lola O que que você quer? Hum? Tô tomando café Senta lá no paninho, vai Muito bem Fica aí, tá? Pronto, gente Já tomei café A Lola tá aqui Comer um pouquinho também de tapioca É Eu vou guardar essa louça aqui Essas coisas que tá aqui em cima E vou trocar essa mesa aqui Essa toalha da mesa aqui Porque eu coloquei no sábado E já sujou toda Porque eu tenho que comprar um plástico, né? Transparente pra eu colocar aqui Não adianta Mas o que eu quero mostrar pra vocês Não é a toalha da mesa, não Eu quero mostrar a mesa, gente Ai meu Deus Eu tô tão ansiosa Porque finalmente parece que vai sair a nossa mesa da cozinha E eu tô muito feliz Essas cadeiras aqui Não são daqui Dessa mesa É da minha mesa da sala Que são de oito cadeiras Mas eu peguei pra usar Essa mesa aqui é de plástico E quando a gente mudou pra essa casa aqui A gente ia comprar uma mesa pra cozinha Enrolamos e não compramos Mas graças a Deus Parece que vai sair Então fiquem ligados Que eu vou mostrar tudo pra vocês A escolha na loja Vou mostrar aqui Porque eu vou fazer Uma mini reforma na minha cozinha Na verdade eu só vou dar uma arrumada É... Não sei, né? Não sei o que vai vir aqui pra essa parede Ainda Ainda tô aí orando a Deus Coloquei nas mãos do Senhor E aqui Esse balcão também tá meio bagunçado Mas é porque vai depender daqui Pra eu poder arrumar aqui E aqui vai ficar a nossa coifa Eu tô super feliz E uma cortina pra nossa cozinha, gente Graças a Deus Parece que as coisas vão começar a andar Muito feliz Então, ó Vocês que estão curiosos aí Que acompanham aqui o canal Fiquem ligados Que agora vai ter mais vlog E eu vou mostrar tudinho pra vocês E também mês que vem Tem novidade, tá? Tem novidade pra contar pra vocês Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Como que tá a minha lavanderia Gente, aqui é vida real, tá? Então, por favor, relevem Ó, tá assim Esse varal Eu vou dobrar essas roupas Vou colocar aqui Que é pra levar pra sala pra passar E vou dar uma varrida na lavanderia Vou molhar ali minha plantinha E vou colocar a roupa na máquina Aí depois eu vou no mercado E volto pra fazer almoço Tá bom? Então, bora lá Bora dar um jeito aqui Nessa lavanderia que tá um caos Então, pessoal Vocês estão vendo, né? Ó, aqui tá uma bagunça Essa roupa aqui Essas roupas É porque eu vou tirando do varal Já vou colocando no cabide, tá? Porque aí algumas Essas aqui mesmo nem precisa passar E... E aí depois eu só levo Lá e coloco no guarda-roupa Aqui tá uma... Tá assim, gente Esse armário aqui Tá cheio de bagunça Cheio de livros De umas coisas que o Wagner vai tirar Então, esse armário vai sair daí Porque não tem condições De ele ficar aqui Porque, olha só É... Apodreceu Ele teria que ter Ter colocado em cima de uma madeira, né? Mas aí ficou assim Então, eu vou aproveitar hoje Que eu não vou limpar a casa Vou arrumar aqui E limpar a lavanderia É... Nesse armarinho aqui Eu guardo meus tapetinhos Ó, pano de chão E tapetinho, tá? Aqui tem esse solzinho Que é da Lola Da caminha da Lola E os tapetinhos da cozinha Ali em cima fica a caminha Umas bagunças, ó Toda casa tem, né? Tem como esconder Mas então, gente Eu... Nós temos plano De arrumar Aqui A lavanderia Esse armário aqui Fica produto de limpeza Fica umas bagunças também Coisa de lavanderia mesmo E... Aqui a máquina Tá com um pouquinho de roupa dentro E ali tem paninho de chão Que eu vou lavar Então, é isso Vou dar uma Minha lavanderia é bem pequenininha Dá pra vocês verem, né? Ó Olha só o tamanho Muito minúscula, gente É só isso aqui Aqui tem varal também Os varais ficam assim Eu gosto muito desse varal aqui Ele é no estilo sanfonado, né? Ó Muito legal Porque assim Você usa assim E depois você Recolhe ele Então É... Futuramente Nós vamos Arrumar essa lavanderia Eu não sei se vai ser esse ano Bom, acho que não Mas também Se vocês acompanharam aqui no canal Vocês vão ver Que a gente vai fazer Algumas mudanças É... Eu espero que até o final do ano Né? Então tá Eu vou limpar aqui agora Arrumar Vou varrer o chão Vou guardar aqueles produtos de limpeza E vou colocar a roupa na máquina E aí Ou eu vou pegar aqui no chão E aí E aí Meio Eu vou pegar aqui no chão E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vou deixar de molho aqui, esfreguei Tá bem cardido esse piso Joguei candida e sabão E vou colocar a roupa na máquina E na volta do mercado Eu termino de limpar, né? Eu chago e seco Vocês devem estar se perguntando Pra que eu tô guardando essas grades? Ó, pra que ela quer isso, né? Bom, primeiro eu vou falar dessa plantinha aqui linda Que foi a minha sogra que me deu Ela já morreu e ressuscitou duas vezes Mentira, porque se tivesse morrido eu ia ressuscitar, né? Ela queimou todinha Perdeu todas as folhas, ficou horrível Ficou só aqui embaixo o caule E aí, agora eu preciso trocar ela de vaso Tá vendo, ó? Que a raiz dela já tá aparecendo Preciso colocar no vaso maior Colocar mais terra E agora ela brotou e tá linda Ó, um recado pra Elisandra Elisandra é uma cliente minha Que ela ama planta E ela me deu umas dicas E quando essa plantinha tava morrendo Ela me ajudou a salvar Bom, vou falar da grade agora A grade, gente, é pra eu fazer uma horta vertical Eu pretendo fazer uma horta vertical aqui nessa parede Ó, eu vou colocar essas duas grades aqui São duas, né? É grade de berço, tá? Eu já tenho os vasos São vasos de barro E o Wagner vai preparar pra mim Pra eu fazer uma hortinha vertical Colocar aí uma plantinha, né? Umas hortaliças Tá bom? Então, bom, agora eu vou colocar a roupa na máquina E aí vou seguir pra ir no mercado Pra fazer almoço Coloquei a máscara aqui Porque tem que colocar, né? De algum jeito ainda tá Eu tenho que usar ainda Bom, eu vou lá no mercado E eu vou a pé Porque é pertinho Bem pertinho aqui E aí eu vou E aí eu vou levar vocês comigo Acho que eu não vou gravar nada lá no mercado, não Mas aí se der eu gravo alguma coisinha Tá bom? Só pra vocês me acompanharem mesmo Pro vlog ficar mais interessante Tá bom? Então vamos lá Pronto, gente Voltei Agora eu vou higienizar essas coisas Mas antes eu vou colocar Essa louça aqui Na máquina E já vou ligar Porque ela tá cheia Então nem vai caber Fica cheia, né? Eu vou ligar logo Porque depois do almoço Aí já tá pronto Eu já lavo o almoço É... Colocar aqui o sabão E aí eu vou limpar Essas coisas que eu trouxe Vou lavar, né? Não vou passar álcool Vou lavar E já vou usar algumas coisas Pra almoço E já vou mostrar pra vocês O que que eu vou fazer O que que eu vou preparar No nosso almoço hoje Coisa simples Nada muito difícil de fazer Já tem arroz pronto Já tem feijão pronto Eu vou só fazer uma mistura E dar uma mexida ali Naquele arroz Ver o que que eu faço com ele E é isso Eu vou lavar essa almoço Aqui na mão rapidinho Porque é só isso aqui mesmo, né? Pra acumular Também pra não encher de gordura Como eu vou começar a mexer com Com coisa Com comida, né? Pra encher de gordura A almoço tá limpa A almoço do café Então Vamos lá Gente, eu vou começar a fazer O almoço já Vou lavar Com legumes Mas antes eu vou Já colocar uma batata Pra cozinhar Porque eu vou fazer Vou fazer uma linguiça No forno Com batata Então eu vou encher Aqui a chaleira Vou deixar ferver E aí eu já vou A primeira coisa que eu vou lavar Com a batata Eu já vou cortar E vou colocar pra cozinhar E aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Vocês já devem conhecer Já devem fazer em casa Mas eu vou mostrar O jeito que eu faço Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço aqui Eu já lavei A batata Então é importante que lave Principalmente porque eu vou fazer Ela com caspa Então Eu vou cortar ela Assim ó Tá? Ó Cortar nessa espessura aqui Tá ótimo E eu vou colocar pra cozinhar Tá? Tem gente que faz Direto no forno Só que eu gosto de cozinhar Porque ela fica mais macia E aí ela não demora Tanto tempo no forno Tá? Ó Fazer aqui um tanto E como eu vou fazer Com a linguiça Então enquanto a batata cozinha Eu vou colocar a linguiça No forno já Então Já já eu mostro pra vocês Então gente Eu não sei Nem contei quantas batatas Eu coloquei Mas tem esse tanto aqui Eu vou colocar pra cozinhar Com sal Porque daí já pega O gostinho do sal E depois de cozinhar Não vou deixar cozinhar muito Só um pouquinho Pra amolecer E depois eu vou temperar E aí eu coloco Junto com a linguiça Quando a linguiça já estiver Quase pronta Eu comprei no mercado Além da batata Eu comprei um brócolis Pra colocar no arroz Comprei milho verde Tudo aqui tinha acabado Vou lavar agora Cenoura também Que eu vou colocar No arroz Alho E cebola Ervilha E um pacotinho de louro Folinha de louro Ah, eu comprei um quilo De linguiça também Que é que eu vou fazer no forno Eu vou lavar já Isso aqui tudo, gente Pra não ficar pra lá e pra cá E aí eu E aí depois eu Já coloco a linguiça no forno Enquanto isso eu vou ligar o forno Deixar aquecendo Tá Pra eu poder começar a assar Lins Pra fazer a linguiça eu faço assim Eu já Coloquei ela aqui Assim Agora eu vou regar Com um pouquinho de azeite Não precisa ser muito Daí eu vou colocar Um pouco de pimenta Se quer a gosto Se não quiser Não precisa colocar Tá bom? Só pra temperar mesmo Porque a linguiça já é temperada Essa linguiça aqui Eu tô usando assadia Tô ficando assadia Gosto da perdigão Mas não tinha Daí eu vou colocar Umas folhinhas de louro Tá? Vou dar um gostinho Pronto E depois Eu vou colocar a batata Vou cobrir agora Com papel alumínio Levar pra assar Depois eu tiro O papel E mostro pra vocês Como que tá A batata Gente Cozinhou Tá aqui Na verdade a batata Cozinhou mais do que eu queria Ó Eu Fui atender o telefone E aí ela cozinhou Mais ó Bom Enfim Se não ficar do jeito Que eu queria que ficasse Né? Mas aí vai ficar gostosa Do mesmo jeito Eu vou temperar E colocar aqui Junto com as linguiças E agora Enquanto a linguiça assa Eu vou preparar ali Meus legumes Pro arroz Música 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 Gente, olha que maravilha Quando que a gente ia conseguir Cortar assim Tão pequenininho Os quadradinhos Tão certinhos Na mão, né? Ó Eu amo essa peça aqui Eu uso pra fazer Batata palito Gosto muito dela Tenho usado bastante aqui em casa Ainda não tinha gravado nada pra vocês Mas aí Quem tiver assistindo aí o vlog Né? Os fãs de Itapaué Já dá pra ver Esse aqui é o nosso super chefe Tá? Da Itapaué Bom, agora eu vou tirar aqui Ó Já coloquei O brócolis já cozinhou Eu vou Colocar aqui Essa cenoura pra cozinhar Com um pouquinho de sal também Tá bom? Enquanto isso A linguiça tá no fogo Gente, já tô cozinhando aqui Os legumes E aí, ó Eu tinha essa ervilha aqui Que é aquela ervilha fresca Né? Eu vou Congelada Eu vou cozinhar ela Eu não vou usar aquela Essa aqui, ó Que eu comprei Cadê? Aqui Aí eu não vou usar essa Essa aqui eu uso só quando não tem Da fresca Mas aí eu esqueci Que tinha no freezer Por isso que eu comprei essa E aí eu vou usar milho E cebola Pra temperar o arroz Já tá aqui, ó Eu já Soltei ele Tem bastante arroz aqui E aí Colocar os legumes Pra ficar gostosinho Vou mostrar pra vocês aqui Como que tá a linguiça Tá? Eu já tirei o papel Porque Já tava bom pra tirar, né? Coloquei agora aqui pra dourar Ó Pra assar, na verdade, né? Agora eu vou virar E vou colocar no grill Aqui na função grill Do meu forno Aqui, ó Pra assar Tá? E aí depois eu coloco a batata Quando tiver já dourando Gente, então Eu vou temperar a batata agora Vou colocar aqui, ó Nessa criativa E aí eu vou Temperar, tá? Eu vou usar azeite Alecrim É... Orégano Vou usar Pimenta E coentro seco Que é o que eu tenho aqui Tá bom? Quem tiver fábrica doce Pode colocar se quiser E eu vou usar só isso mesmo Gente, ó A linguiça Tá aqui, ó Tá quase pronta Eu vou... Mostrar aqui pra vocês Ó Tá vendo? Eu coloquei pra cima da batata Pra poder dourar Tá bom? Já tá quase pronta Não dá pra ver direitinho a cor aí Mas já tá bem vermelhinha Eu vou deixar dar uma tostada a mais E agora eu vou preparar aqui, ó Os legumes Já esquentei aqui a manteiga Ó Já derreti Agora eu vou preparar aqui os legumes Pra colocar no arroz O arroz tá aqui Já esquentei Tirei um pouco Porque o Pedro não come com legumes Vou colocar Porque eu cheguei o brócolis E um grande ainda Depois dá E agora eu vou refogar Esse brócolis aqui Vou colocar cenoura O milho E vou colocar revida também E agora eu vou colocar Bom, gente É isso Eu vou encerrar o nosso vlog Vocês viram que O Wagner chegou aí morrendo de fome Já colocou um pratão de comida Aí sobrou esse arroz aqui Que vai ficar pra janta E aqui também sobrou Um pouquinho de linguiça Ó Batata comeram quase tudo, né? Já esfriou, né? Porque já faz tempo que A gente almoçou Eu dei uma arrumadinha aqui na bancada Guardei umas coisas que tava E aí ficou essa louça aqui Que o Pedro vai lavar Na verdade ele já colocou na máquina A louça do almoço Ficou só essas peças aqui Que ele vai lavar depois Tá bom? E agora vamos lá Que eu vou mostrar a lavanderia E aqui, gente A lavanderia ficou assim Tá? Viram que É... Não tem muito o que fazer Lavei tudo Aqui coloquei um tapetinho Já secou E deixei Esses cocos aqui Que o Wagner vai abrir E tem um pouquinho de roupa Aqui na máquina Que são as roupas escuras Né? Eu tinha Lavado as roupas mais claras E as roupas escuras E as roupas claras Estão aqui, ó Já coloquei no varal Tá bom? Então Ficou assim E é isso É... Obrigada a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje Tá bom? Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo